Olá pessoal, hoje vou fazer um vídeo que me pediram, já me tinham pedido várias vezes este vídeo e eu achei assim, se calhar não é útil, mas arrisco-me a dizer que há mais de um ano que pediram pela primeira vez e agora houve um rapaz que pediu há poucos dias. Para eu falar sobre a minha experiência, será que eu já fiz este vídeo e não me lembro, em comprar livros em segunda mão, então eu sou uma ávida compradora de livros em segunda mão, acho que é um desperdício comprarmos livros novos, claro que eu também às vezes compro livros novos, mas livros, nós temos livros, é que os livros baixam drasticamente e é sempre uma boa aposta, eu compro em três sítios, compro no Awesome Books, vou deixar tudo na caixa de inscrição, Então, nesta altura toda a gente sabe o que é o Awesome Books, toda a gente já comprou, eu quando descobri o Awesome Books eu perdi a cabeça, ainda me lembro, meu Deus, os sacos de cadáver que eu recebia, eu adorava aquilo, adorava, estava sempre, a Raquel estava sempre a ajudar-me lá, comprava muitos livros. O OLX é o meu sítio preferido e também temos os dealers do Facebook, os dealers do Facebook, como vocês devem calcular, eu não vou deixar aqui os contactos de ninguém, essas pessoas se o quiserem que o publicitem, mas as pessoas que me pediram para fazer este vídeo, vocês basta irem ao Facebook e escreverem, sei lá, compra, venda de livros, ou perguntarem a vossos amigos, amigos vossos também aqui do Youtube, do Booktube, e eu não estou curioso dizem, porque dizem-vos, existem várias pessoas lá, acreditadas, impecáveis, que vendem inclusivamente livros novos, livros novos, imaginem, olha lá, Girl on a, a briga do comboio, está a 21 euros, e uma dessas pessoas vende a 18, claro que nós vamos comprar a essas pessoas, são de confiança, eu conheço pelo menos 3, embora comprasse sempre a 2 e ir mais para o final sempre a 1 deles, depois deixei-te comprar aos dealers do Facebook, porque cheguei à conclusão que estou a comprar livros novos e não os leio, eu ainda tenho ali 2 livros que comprei quase há 6 meses, sendo um deles que é da Judy Picou, eu ainda não sequer li, mas quando quero alguma novidade, é essas pessoas, principalmente a 2 que eu vou, e como é que funciona a situação, é muito fácil, confiem nessas pessoas, essas pessoas têm centenas de seguidores, que comentam lá, não há qualquer problema, vocês metem conversa com a pessoa em privado, ou comentam o post onde está o livro que querem, depois essa pessoa normalmente responde-vos na janela em privado, dá-vos o NIP, vocês transferem, mostram-nos, o comprovativo da transferência, dão a morada e enviem-vos, não tenham qualquer problema, essas pessoas, existem mais dealers, estou-me a lembrar agora de outro rapaz, existem vários dealers no Facebook impecáveis, que não falham, depois tem o OLX, eu nunca tive nenhum problema no OLX, já comprei muitos livros, pelo correio, já me encontrei com pessoas, já vendi, ainda há coisa de... estou-me a rir, já explico porquê, ainda há coisa de 15 dias, vendi o meu telemóvel velho, velho, o telemóvel que eu tinha, que agora tenho outro, no OLX, ali, dinheiro, que depois resultou num mini-stalker, que eu gravei um vídeo sobre isso, não é à altura agora, mas ganhei ali um mini-stalker, mas nunca tive problemas de dinheiros ou de transações que correram mal. O OLX não tem uma coisa, que eu já falei nos vídeos, que devia ter, devia ter hipótese de nós comentarmos, avaliarmos a pessoa a quem comprámos uma coisa. Mas nunca tive qualquer problemas e arrisco-me a dizer, e pelo menos é assim que eu penso, eu confio nas pessoas que estão lá a vender livros. E é o mesmo sistema, eles dão-lhes o NIP, vocês transferem, mandam-lhes o comprovativo e as pessoas enviam o livro para a vossa casa. Uma dicasinha. Quando vocês, no OLX, descobriram um livro que querem, carregam no profile dessa pessoa, para ver se essa pessoa tem mais anúncios. Se for uma pessoa que venda muitos livros, é de super confiança. E já me aconteceu, sem querer, procurar um livro no OLX, que afinal é de um dealer do Facebook, mas que também está ali a vender no OLX. Não tenham medo, arrisquem. Claro que existem casos de coisas que correram mal. Eu nunca tive. Depois também tenho os sites que compro Amazon, Book Depository, agora não tenho comprado tanto. Eu não uso cartão de crédito nessas transações. Eu tenho um cartão do meu banco, na mesma, que tem uns dígitos, como o cartão de crédito, e tenho aqueles três números secretos. E o que é que eu faço? Exemplo, é o que eu uso também para o AliExpress. Eu agora quero comprar 40 euros de livros e DVDs no Awesome Books. Eu vou à minha conta pessoal, transfiro 40 euros para esse cartãozinho, e é nesse cartãozinho que eu faço os pagamentos. Eu acho que isto é a melhor opção, por todos os motivos. Por segurança, por hackers, por tudo. E assim vocês não se desgraçam. Vou gastar aquele, transfiro e está ali. De resto, não tenho muito mais a dizer. Acho que é giro, comprarmos livros novos, mas também é muito bom comprarmos livros usados. E atenção, se tiverem dúvidas, peçam à pessoa para tirar mais fotografias, querem ver melhor as capas, querem ver mais ou mais umas lombadas. E as pessoas, é tudo boa, fé. Pelo menos as pessoas que eu tenho encontrado, e eu já compro livros no OLX para aí há 4 ou 5 anos, nunca tive qualquer problema e também nunca causei nenhum problema a ninguém. Eu acho que devem arriscar. Se tiverem mais alguma dúvida, cá estarei para tirar. Tchau!